Praça Mauri Moira, no Jardim Planalto. Olha aqui, pessoal confraternizando, inclusive fazendo uma festinha aqui de aniversário, e moradores se divertindo em lazer com a praça limpinha e bem cuidada nesse momento. Então, nós da comunidade, é bom termos a consciência sempre de manter os nossos espaços ocupados por pessoas e famílias que cuidam da comunidade, porque assim nós queremos melhor qualidade de vida.